Jesus, essas pessoas que vão ofertar, Senhor, derrama sobre elas, Senhor, a sua unção. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos. Deus, diga apenas que a tormenta vai passar porque, aleluia, Deus é contigo, diga para o seu irmão, Deus é contigo, contigo, Deus é contigo, pastor Jumato. Não te deixe ser levado pela voz do obreço, ele só sabe o que é acusado. Não te rendas porque ele já perdeu, ele já perdeu, agora é a sua vez, de quê? Te humilhar, aleluia, não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó, blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó, não aguentaria, mas ele se enganou. Sabe porquê? Mas o homem que é fiel no seu propósito, teme a Deus, pode vir o que vier. Não se corrompe, não, não, não. O que aconteceu? Mesmo em meio a tempestade, Jó se levantou das cinzas. E o quê? O que mais ele fez? Jó passou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo o inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome de quem? Para o inferno escutar. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus te ungiu. Aleluia. Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu giro Tirou tudo de Jó Deixou que o inimigo Matasse os seus dez filhos queridos Deixou feio com chagas Porém Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alto A maldição esse Deus se move Como falas uma louca mulher Tu falas agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus contraer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele fez O inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Levante as suas mãos e exame O inimigo de Deus Senhor Aleluia! Oh, aleluia!